O motorista de uma caminhonete provocou um acidente e fugiu sem prestar socorro. Isso aconteceu em Ribeirão Preto. O motociclista que ficou no prejuízo pede agora ajuda para encontrar o homem que não respeitou a sinalização. Veja os detalhes na reportagem de Rafael Pasquim. Juvenil está sem a motocicleta que deve sair do concerto essa semana. Graças a Deus não machucou não, viu? Graças a Deus. Mas eu tive que gastar um dinheiro com a moto, né? 502 reais, né? Perto das seis e meia da manhã, o Juvenil seguia por essa rua do bairro Campos Elíseos. Levava a namorada ao trabalho. Exatamente neste cruzamento, os dois foram surpreendidos por um motorista que não respeitou a sinalização. Pelas imagens das câmeras de segurança de uma padaria, é possível ver o acidente. O motorista da caminhonete ignora o sinal de pare. O cuidador consegue frear, não bate e cai no asfalto. O condutor da caminhonete vai embora sem prestar socorro. Olhou no retrovisor, viu lá que nós tínhamos caído, né? Se eu não breco a moto, eu tinha batido no carro dele, né? E ele pegou e foi embora. O senhor espera que essa pessoa que tenha feito isso tenha, digamos aí, um pouco mais de consideração e que possa até procurar o senhor para ressarcir esse prejuízo. Isso, eu gostaria que ele viesse me procurar, né? Às vezes ele vai ver na televisão, vai passar na televisão e ele viu o que ele fez, né? Ele podia pelo menos pagar o conserto da minha moto. Mais uma imprudência, né? Mais uma imprudência que gera um acidente. E tá aqui, o pior de tudo é que o cara, a hora que ele sai, tá vendo, ó? Ele chega, ele percebe que ele fez algo de errado. Que ele avançou, que a moto vinha ali. Aí o motociclista, para não bater, ele faz essa manobra, cai. E a caminhonete reduziu a velocidade. Ele até deu uma reduzida ali, porque ele, opa, acho que eu fiz besteira, né? A hora que ele vê que todo mundo caiu, ele vai embora, né? E não ajuda, pelo menos, no conserto da moto mínimo, né? No conserto da moto, graças a Deus, eles não se machucaram. O motociclista foi rápido para evitar, para não bater, para não amassar a caminhonete do cara, né? Ele conseguiu fazer uma manobra rápida ali, força no braço, né? Conseguiu segurar no braço e evitar. Ou seja, não amassou a caminhonete, mas quebrou a moto dele. Na confiança que o cara da caminhonete ia ajudá-lo a pagar o conserto, e o cara não pagou, tá? Quem tiver qualquer denúncia, vou colocar na tela o telefone da polícia direto, porque já tem boletim de ocorrência nesse caso, 190-181 ou 197. Nosso Rafael Nascimento, pouca ideia, coloca na tela para você.